Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Tenho os meus medos, mas durmo de porta aberta Acelero na estrada certa Sonhando que o mundo é meu Não, não venha me culpar Nunca tive alguém pra confiar Eu não tenho tempo a perder Vou pensar em mim pra te esquecer Não há do mal da minha unção O amor é ilusão Não há do mal Pode acreditar Custe o que custar Se os meus atos são tão infantis e insanos Devem ser os meus vinte e poucos anos Tenho os meus medos, mas durmo de porta aberta Acelero na estrada certa Sonhando que o mundo é meu Não, não venha me culpar Nunca tive alguém pra confiar Eu não tenho tempo a perder Vou pensar em mim pra te esquecer Não há do mal da minha unção O amor é ilusão Não há do mal Pode acreditar Custe o que custar Não há do mal da minha unção No amor é ilusão Não há do mal da minha unção Não há do mal da minha unção No amor é ilusão Não há do mal da minha unção Puxo o que gostar Não abro mão Da minha missão Não abro mão Pode acreditar Puxo o que gostar Não abro mão Da minha missão Não abro mão